Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha em todo o país. A pergunta que nós precisamos nos fazer, em primeiro lugar, presidente, é como nós chegamos aonde nós chegamos. Como um país que crescia, gerava emprego, deputado Elvino, respeitado no mundo inteiro, promovendo a inclusão, transformando a vida de milhões, hoje se tornou o sinônimo de vergonha internacional, um país mergulhado num caos institucional, numa crise sanitária, numa crise econômica, numa crise política. E eu fico feliz quando eu vejo, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal fazendo um reencontro, um reencontro com a sua função fundamental de guarda da Constituição, de defesa do Estado Democrático de Direito. Porque, infelizmente, senhor presidente, boa parte do que nós estamos vivendo hoje foi fruto da omissão, foi fruto da conivência do Supremo Tribunal Federal, da hipertrofia do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, e que a sociedade assistiu calada, que a grande mídia aplaudiu, e que esta casa também foi colivente, deputado Renil do Calheiros. Quando a Constituição foi rasgada, e uma mulher honesta como Dilma Rousseff foi caçada nesta casa, numa assembleia, presidida por Eduardo Cunha, o Supremo Tribunal Federal secalou, a grande mídia aplaudiu, o grande empresariado aplaudiu, e muitos que estão aí, hoje, fizeram um coro, sabendo que aquilo era uma violência contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Quando os direitos do presidente Lula foram violados, quando o Lula foi perseguido, quando o Lula não pôde ser candidato, quando todos sabiam que a Lava Jato era uma operação ilegal, com fortes vínculos com os Estados Unidos, com a Suíça, que tinha por objetivo afrontar o Estado Democrático de Direito, e impedir que o maior presidente da história desse país pudesse ser candidato, aonde estava o Supremo Tribunal Federal? Aonde estava o TRF4, que se transformou num tribunal de convalidação das decisões ilegais do Sérgio Moro e do doutor Dallagnol? Aonde estava o ministro Félix Fischer, relator no STJ, aonde estava o ministro Fachin? Onde estava a República de Curitiba? Sabedora de todas as violações, de todas as violências contra a Constituição? Senhor presidente, se não tivesse o Brasil vivido um processo de criminalização da política, de perseguição da política, de covardia institucional diante dos desmandos da Lava Jato, dos seus procuradores e do Sérgio Moro, o Brasil não estaria vivendo a crise que vive hoje. Bolsonaro é filho legítimo desta cruza perversa da Lava Jato, com a Rede Globo, com a grande mídia. Meus amigos e minhas amigas, vocês acham, de fato, que o país elegeria uma figura como essa, que ninguém nem sabe o nome, que está sendo julgada hoje, se não fosse a onda de ódio, de ressentimento, de destruição da política que este país viveu, senhores e senhoras? Vocês acham que, de fato, este parlamento, que já teve aqui nomes como Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos outros, elegeria figuras que não têm nenhuma história, com fortes vínculos, com aquilo que dê pior, a escória, a escória das relações subterrâneas? Nós não estaremos aqui tendo no plenário deputadas acusadas de ter mandado matar o marido, pessoas envolvidas com a milícia, pessoas envolvidas com o crime organizado, pessoas, meus amigos e minhas amigas. Hoje o Brasil vive esse caos institucional e é governado com pessoas, com vínculos, com o próprio crime organizado, com as milícias, porque viveu uma crise institucional gravíssima e é onde estava, senhor presidente. Onde estava o Supremo Tribunal Federal? Onde estava o Poder Judiciário? Onde estava o Ministério Público Federal? Os editoriais da Rede Globo, do Estadão e da Folha? Naquele momento era importante, não valia a Constituição, tudo era mais importante para poder tirar Dilma, para poder aprovar uma lei, para mudar as regras de exploração do petróleo, para poder abrir a exploração ilegal da Amazônia, para poder botar o Brasil de joelhos no cenário internacional. Todos aqui sabiam da perseguição e que a Lula era a Dilma era inocente. Todos aqui sabem da perseguição ilegal que sofreu o Lula, que sofreu o PT, mas se calaram. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que naquele momento deveria ser o guardião da Constituição, também não cumpriu seu papel. que bom, que bom que a Suprema Corte, hoje, faz um esforço de reencontro com a sua própria história. Mas nós, senhor presidente, nós do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, deputado Vila Bolgaça, nós temos na nossa história a defesa da democracia, a luta contra a ditadura, a luta contra o AI-5. Nós temos na história do nosso partido a luta pela democracia. E este deputado está preso não pelo que ele falou, mas pelos crimes que ele cometeu. Não vamos confundir liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão absoluta, nem imunidade absoluta. Há o desvio de finalidade da natureza da imunidade para cometer um crime contra o Estado Democrático de Direito. Um crime que está caracterizado pelas diversas condutas deste indivíduo, que representa um movimento muito mais amplo, que visa, sim, enfraquecer a democracia, que faz apologia da tortura, que faz apologia da ditadura, que despreza a democracia, que faz discurso de ódio, de ressentimento. Infelizmente, o nosso país, hoje, vive essa crise institucional de um governo que não consegue sequer ter uma política para enfrentamento da pandemia, da crise econômica, da democracia, e tudo isso é fruto, fruto da quebra, da ruptura institucional que tirou a Dilma da presidência e impediu o Lula de ser candidato. Este momento que nós estamos vivendo tem a digital de muita gente. Figuras como essa, que está presa, que envergonha o Parlamento, que envergonha o Brasil, este machão bombado que veio aqui chorar para tentar sensibilizar a sociedade brasileira como se nós não soubéssemos os crimes que ele já cometeu, jamais seria um representante do povo do Rio de Janeiro se o país não tivesse sofrido esta crise sem precedentes na legitimidade da sua representação. Nós temos sim, senhor presidente, que fazer um balanço de toda esta história. Nós precisamos sim, senhor presidente, fazer um balanço, um resgate de tudo o que aconteceu para que o povo brasileiro possa novamente ter uma noção clara de que projeto de futuro nós queremos construir. um projeto baseado na Constituição, na democracia, do Estado Democrático de Direito, da soberania, do respeito à diferença, da inclusão, um país que seja capaz de dividir a sua riqueza, que tenha um olhar para aqueles que mais precisam, um país que tenha o combate à fome como uma prioridade, um país que continue abrindo as suas portas nas universidades e nas escolas para as pessoas mais pobres, para os negros, para os indígenas, para os quilombolas, um país que nos repente pela diversidade, um país que não semeia o ódio, o ressentimento. E é isso que o Brasil precisa, recuperar esperança e hoje dar esta resposta é dizer não ao autoritarismo, ditadura nunca mais, desprezo pela democracia nunca mais, aysenco nunca mais, tortura nunca mais. Este é o recado que o Brasil precisa ouvir deste parlamento e de todos aqueles que têm confiança e esperança na democracia e no futuro. e que aqueles como Sérgio Moro, Dallagnol e tantos outros que com a sua digital também rasgaram a Constituição de forma diferente, singela, sofisticada, também rasgaram a Constituição e num determinado momento devem pagar pelos crimes que cometemos. é isso senhor presidente, obrigado pela atenção de todos.